Uma pergunta muito recorrente que eu tenho recebido ultimamente é das pessoas que não estão conseguindo encontrar o remédio Berotec para nebulização nas farmácias. E eles querem saber se acabou, se o Berotec não existe mais. Antes de gravar este vídeo, eu liguei para algumas farmácias fazendo uma breve pesquisa e realmente o Berotec na forma para nebulização, ele não está mais disponível nas farmácias. Porém, o Berotec, ele não morreu. Ele ainda está presente e você consegue comprar com facilidade, porém, na forma em spray, que são as famosas bombinhas. E lembrando que dentro desta bombinha, o que nós temos é exatamente o mesmo medicamento. É o velho e conhecido Berotec. E a pergunta que o povo faz logo em seguida é, então, como que eu vou fazer? Eu fazia nebulização, eu colocava dentro do meu nebulizador o atrovente, que é o brometo de hipratrópio, e colocava o Berotec, que é o fenoterol. Eu vou precisar, então, fazer uma nebulização com um atrovente e depois usar a bombinha? Preciso fazer dois processos para conseguir receber a mesma medicação? E a resposta é não, porque o laboratório que produz tanto o atrovente quanto o Berotec, ele também tem uma bombinha com os dois remédios nesta mesma bombinha. E o nome deste medicamento é Duovente N. E qual é a vantagem de utilizar uma bombinha ao invés da nebulização? Será que vale a pena fazer esta mudança? E eu aqui vou apresentar algumas vantagens de substituir a nebulização por uma bombinha. Primeira vantagem, se você faz dois jatos do Duovente N, equivale a uma nebulização. Então, dois jatos você faz bem mais rápido do que uma nebulização. E você terá o mesmo efeito se você fizer com a técnica inalatória correta. Segunda vantagem é menos desperdício. Quando a gente vê uma pessoa fazendo nebulização, ela coloca a máscara e a gente repara que parte daquele aerossol que é para ser inalada, ele se perde, ele sai por baixo da máscara e aquilo ali é remédio desperdiçado. O que não ocorre quando a gente usa uma forma em spray. E a terceira vantagem, que eu acredito, na minha opinião, ser a maior delas, é o menor risco de contaminação de infecções. Porque o nebulizador, ele pode estar contaminado por bactérias. E nesse caso, quando você vai nebulizar, se o seu nebulizador estiver contaminado, existe o risco de adquirir infecções respiratórias. Aproveita agora e vai lá na área de comentários do YouTube, deixa o seu comentário sobre o que você achou do que nós falamos aqui. Compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que usam esse tipo de medicação. E não deixa de dar o seu like lá no final do nosso vídeo. Muito obrigado. Até breve. Legenda Adriana Zanotto